Agora é a hora, não é tão esperado do nosso programa, né Mari? Pois é, Fernando, quero só ver quem que vai levar esse gás pra casa. Começando o mês, começando o ano, muitas festas, todo mundo fez aqueles pratos deliciosos, eu tenho certeza que utilizou metade, metade do gás. É, aliás, você já anota o telefone do Gás Avenida aí, porque é o seguinte, tô sabendo que você fez aquele piru maravilhoso, né, aquele Natal incrível, cheio de comidas aí, ano novo, mesma coisa, e o gás, daqui a pouquinho vai te deixar na mão. Então anota o telefone 3521-0331, 3521-0331, já salva na agenda do WhatsApp. Escreve num papelzinho, põe na geladeira, porque é o seguinte, pra você não ficar na mão, você não ficar a pé, o gás acabou, você já judiou do gás aí nesse fim de ano, então o telefone 3521-0331, 3521-0331 é o telefone pra você, é aquele gás barato, aquele gás, o preço pequeno e a qualidade lá em cima é o gás do Gás Avenida. Resolvendo o seu problema da falta de gás aí, então você pode contar com o Gás Avenida. Sem falar na entrega que é assim, ó, num piscar de olhos. É, isso aí, aquele abraço pessoal do Gás Avenida, sempre ralando, trabalhando aí, enquanto a gente tá ali, né, fazendo aquele pratão, se deliciando, o pessoal ali ralando, suando a camisa, pra te entregar aquele gás de qualidade. Bom, então vamos, né, então vamos aí, saber quem ganhou. Falando nisso, eu judiava do pessoal do Gás, porque eu morava no Sobrado, eu só pegava lá, quando eu via aquela escada, ué, certeza, assim, quem é que me xingava o pessoal do Gás Avenida? Certeza, com toda a certeza do mundo. Vamos então, de sorteio, boa sorte pra você que participou, viu? Ellen Peixoto Ferreira, do Ipa Caraí. Olha, Ellen, tava participando aqui com a gente, né, Ellen? Que legal. Beijo pra você, viu? Que bom que você ganhou. Ó, vem amanhã aqui no Grupo RCN, na TVC, a gente vai entregar aí o voucher pra você tirar, retirar, né? O que é voucher? Voucher é o cupomzinho pra ela ir lá, né, retirar. É, às vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes não sabem, então é o vale-prêmio, né? Verdade, o vale-prêmio, isso mesmo. É uma palavra chique, né? É, mas é da roça, Mari. Tá bom, então, um vale-prêmio. E tem que explicar pra turma, né? Um vale-prêmio. Um vale-prêmio que você vai retirar, então, a recarga do seu gás lá no Depósito de Gás Avenida. É isso aí, acabou? Acabou?